Olá pessoal, aqui estamos em Pindaré-Mirim, aqui é um lugar cultural da cidade, olha só esse casarão, um casarão antigo. Nós viemos aqui para pregar a mensagem de Deus, distribuir folhetos, dar autoestimulo direto. E aqui estamos para levar a mensagem de Deus para todos e quero formar aqui esse lugar, essa casa, esse casarão cultural da cidade. Olha só, então, mostrando aqui essa pequenina cidade aqui do estado Maranhão. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado joelhos a baal. Como as estrelas do céu, que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra, e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Olá, salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias, as que vão acontecer, as que já estão acontecendo. Os irmãos que quiserem colaborar com esse ministério, deixar a conta para os irmãos fazerem seus depósitos para o avanço da mensagem da obra de Deus. Então, esse vídeo é para falar sobre a preparação final e de todos os tempos, especialmente para esse tempo agora, falar da preparação da agora. Irmãos, para nós se preparar para a crise que está vindo, para nós se preparar para estar de pé na sua segunda vinda, na vinda de Cristo, é necessário nós ter estudo dirigente da Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estudar ela com oração e com um espírito voltado para Cristo. Então, com o estudo da Palavra de Deus, é um item da preparação. Sem a Palavra de Deus, nós não se preparamos. Também devemos estudar o Espírito de profecia. O Espírito de profecia, as visões que Deus deu para a sua serva, L. G. White, é um preparo para o povo estar de pé na segunda vida de Cristo. Sem também o estudo do Espírito de profecia, também não consegue se preparar. Tem que ter um conjunto de verdade. Então, a Bíblia, o Espírito de profecia e por fim. A outra preparação. Para nós se preparar também, devemos ter o quê? Devemos estudar as profecias bíblicas e do Espírito de profecia, que são as mesmas, apenas que o Espírito de profecia esclarece o assunto bem claro da Bíblia, que somente o estudo dela nós não íamos entender. Por exemplo, esse último vídeo que eu postei no canal sobre aviso para todos os moradores que moram nas cidades grandes, saindo das grandes cidades no tempo do decreto dominical, pela Bíblia a gente não ia entender essas profecias, pois não está bem claro o assunto. Mas o Espírito de profecia diz claramente que quando o decreto ser promulgado, quando o decreto que é marca da besta sair nos Estados Unidos, então nós não mais poderemos morar nas grandes cidades. Podemos morar nas pequenas. Nas pequenas, sim, pode. Mas nas grandes cidades não pode mais morar quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Então, é necessário para nós nos prepararmos para estar de pé na segunda vida de Cristo, estudar as profecias, tanto da Bíblia como também do Espírito de profecia, que são os livros de LG White. Então, preparo mais. E devemos também nesse preparo ter o quê? A justificação pela fé. Irmãos, quando nós estudamos a profecia, então nós vemos os acontecimentos estar próximos, vemos as profecias se cumprindo. Então, há um despertamento espiritual. Nesse despertamento espiritual, nós vemos a necessidade, a justiça de Cristo em nós. Então, vem a justificação pela fé. A justificação pela fé que devemos viver. Porque ela, então, ela é também um preparo, é um preparo centro, é ter a justificação pela fé. Então, com o estudo das profecias ao despertamento, e agora nós recebemos ali a justiça de Cristo. E ali nós sentimos desejos de receber a justiça de Cristo e busca a justificação pela fé. E nessa justificação pela fé, na fé de Jesus, a fé de Jesus é aquela que ele vivia aqui na terra, era pregar um testemunho direto, como nós vemos no Evangelho. Ele dando os ais para os fariseus, para os santuceus, para os judeus, incrédulos da época. Ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus, em pó, ele dava a mensagem. Como João Batista também, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, é um testemunho direto, não é adoçando, não. Certo? Então, no espírito e virtude de Elias, nós devemos dar um testemunho direto, é tu, ó rei, o perturbador de Israel. Então, com esse testemunho direto, profetiza, diz claramente, que purifica o povo de Deus. Então, o testemunho direto purifica o povo de Deus. Com o testemunho direto, então vem a perseguição. E está escrito claramente, no espírito profecia, que a perseguição é um dos agentes que prepara o povo de Deus para o celeiro celestial. É um dos agentes. Então, a preparação é um conjunto de verdade. Você não pode, irmãos, pegar só uma coisa. Você não pode só guardar o sábado e cruzar o braço. Não, eu guardo o sábado, não preciso mais dar o testemunho direto. Ou, eu já tenho a justificação pela fé. Eu vivendo a justificação pela fé, as pessoas vão ver o meu caráter servindo de Cristo, e eu calado, já está tudo bem, já estou pregando para todo mundo. Não, não é assim. É verdade que, quando nós vivemos a justiça de Cristo, e nós, o nosso caráter prega a justiça de Cristo para os outros, sim. Mas, para, é, demascarar a besta, a sua imagem, para demascarar o papado, nós temos que falar o pecado pelo nome, como Cristo fazia. Cristo vivia a justificação pela fé na sua pessoa. Mas, e o que ele fazia, Cristo? Denunciava os pecados dos líderes da época. Então, da mesma forma, nós devemos viver a justiça de Cristo em nós, e denunciar os pecados de Babilônia, e de suas filhas, dar o testemunho direto, dizendo que o papo é a besta, que o domingo é o sinal da besta, que a imagem da besta são as igrejas que se uniram com o Estado, com o ecumenismo. Então, a perseguição, como eu já estava dizendo, purifica o povo de Deus. É um dos agentes, também, que purifica o povo de Deus, que é um conjunto de verdade, como desde o início, que eu estou falando nesse vídeo. Ok? Então, com a perseguição, como purifica o povo de Deus, então, nós receberemos, então, seremos tirados todas as escórias que ainda há em nós, e receberemos o selo do Deus vivo, que é a chuva seróia, o refrigério pela presença do Senhor, e daremos um alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Agora somos homens com cheio do poder de Deus, homens potetosos, como está escrito na visão de Josué, e a visão que Zacarias teve sobre Josué e o anjo, homens potetosos, cheios do Espírito Santo, com o custo iluminado, a resplandecer de santa consagração, a prestação de um lugar para outro, para programar a mensagem do céu. E em toda a extensão da terra é dado o aviso sobre a mensagem do terceiro anjo, avisando que o decreto dominical é a marca da besta. Então, era isso que eu queria mostrar para os irmãos. A preparação é um conjunto de verdade, está ligado um com o outro, a guarda dos mandamentos de Deus, o assunto do santuário, o assunto da alimentação, o assunto do vestuário, o assunto de sair das cidades para um lugar apropriado no campo, a justificação pela fé, o estudo das profecias, e o evangelho da compreensão ampla da graça de Cristo, e o evangelho ligado com a lei dos dez mandamentos, e como por fim, como eu falei desde o começo, todas as verdades é uma preparação, veja que os que vão ser trasladados vivam sem ver a morte, eles serão homens que não têm se contaminaram com mulheres, mulheres e igrejas, então se eles não contaminaram com mulheres, eles não se contaminaram com o que? Com as doutrinas das igrejas, não significa que eles não foram de algumas igrejas anteriormente, não, mas eles não têm doutrina de igrejas, eles têm a doutrina da santa palavra de Deus, é isso, irmãos, então a preparação é nós ter a doutrina de Cristo, um conjunto de verdade, um todo, então que Deus nos abençoe e nos guarda e nos prepara cada dia, cada momento para a segunda vinda de Cristo, amém.